Hoje eu tive um sonho, um sonho um pouco diferente E eu sonhei que todo mundo era gente Gente eu sei que somos, mas gente decente Em um lugar maravilhoso que vivíamos contentes e felizes Porque uma aula não havia, era apenas beleza A nossa natureza era completa e pura As águas eram limpas e o ar sem poluição O verde era mais verde e havia solução para qualquer problema Viver valia a pena Não havia preconceito, todos tinham direito De lutar pelo que é seu, até mesmo eu Era apenas um sonho, mas parecia real As raças eram respeitadas, era tudo igual Não existia classe alta, média ou baixa Os empregados eram patrões e todo mundo se mandava Mas havia um limite e o tempo certo Parecia um paraíso, todos eram honestos Havia baile funk, mas não como da gente Além de ser as calma, era diferente As músicas a mesma e havia umas galeras Se fosse desse jeito eu vou dizer valia a pena Não havia violência, se tratavam como irmão Todos se respeitavam dentro e fora do salão O povo ia pro baile pra curtir, namorar e aproveitar A toda sorte que a nossa vida nos dá Até mesmo esqueci foram no sonho, estava presente Vou ser sincero, havia muita gente Flávio e Isaías, sujeira e pão Crispim, Marquinha, Capenga, precioso e bagulhão Todos se divertiam e brincava pra valer O representante era a PR e a galera do saber Do campinho vinha papel, Eric e risadinha Três só puxavam a mula, a violência lá não tinha Cabelinho e preto, Juca e Valéria Jorginho e Feric, Tarcizinho e Pachela Piripoli e Kaó, todos do faz quem quer O trenzinho era de paz e brincava quem quiser Eu me lembro que no sonho havia muita gente Até do tempo que nem já apareceram de repente Vinha um no trenzinho, zoando em minha frente Sentindo suas faltas, ponte pra Vila Kennedy O DJ era bozó que agitava toda hora A atração daquela noite era Cidinho, o cambalhota Apresentava um clipe novo que eu vi a primeira vez Era um rap bem rasteiro quem cantava, mas vinguei Era apenas um sonho, mas parecia real Mas parecia real Mas o sono inocente despertou a minha mente Eu acordei muito assustado e quando eu olho para o lado A criança que alivia, tão contente ela sorria Vira o rosto pra janela e vendo claria o dia Foi aí que eu percebi que estava sendo iludido Hoje eu vejo a mesma coisa e me sinto arrependido A natureza acabada, tantas coisas tá errado O preconceito e as crianças, jogada nas estradas Guerra, brigas e morte, a rotina do viver O jovem luta contra a sorte, nada podemos fazer Guerra, brigas e morte, a rotina do viver O jovem luta contra a sorte, nada podemos fazer Que juventude é essa que está alienada Tantos tiros, tanto sangue, tantas mortes e porrada Tanto ódio implantado dentro de um só coração Que trazem a vingança em suas próprias mãos Que juventude é essa que não dá valor a sorte Fazem guerra, suas guerras já geraram muitas mortes Não respeitam a própria vida e fazem muitas mães chorar Pois alguns saem de casa para nunca mais voltar Que juventude é essa que está sendo criticada Pelos jornais e revistas, está sendo massacrada Uma juventude rude que não toma uma atitude Pare, pense um pouco cara Mude e mostre para todos que somos gente decente Que esse mal que você tinha foi curado para sempre Pois eu faço um apelo para todos Esqueça a violência e faz um mundo novo Pense nas crianças que ainda é de nascer Antes que seja tarde para não se arrepender Pois eu faço um apelo para todos Esqueça a violência e faz um mundo novo Pense nas crianças que ainda é de nascer Antes que seja tarde para não se arrepender Pense nas crianças que ainda é de nascer